Nada melhor do que estrear essa nossa temporada do Saia na Rússia. Estreia? É a estreia, nosso primeiro episódio. Falando contigo que assim, um brasileiro que apitou uma final de Copa do Mundo. Eu imagino que obviamente foi o momento máximo da tua carreira. Você não era nem nascida. Não. É 82. 82, pior que eu não era nascida mesmo. Eu quero saber do dia em que tu recebeu a notícia. Quando te ligaram, como é que foi? Tu lembra o dia que tu tava aqui? Qual foi a tua reação? Olha, Arnaldo, tu que vai apitar a final. Em 82, o Brasil tinha a melhor seleção do mundo. Era Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Júnior, enfim. E perdeu da Itália. Aí foi desclassificado. Quando um país é desclassificado, o árbitro que representa o país tem chance de apitar. Mas eu tinha apitado um jogo, Inglaterra e Alemanha. Tinha ido bem. E aí, olha, fica aí que você tem chance. Aí eu voltei a treinar. E aí, de repente, na quinta-feira eu tô no quarto do hotel, me liga o secretário. Eu falei assim, olha, você foi indicado pra apitar a final. Poxa, aí a ficha caiu. Era um sonho que eu tava realizando. Um garoto de praia, de Copacabana, que com 16 anos começou a apitar futebol. E aí, fui apitar uma final de Copa do Mundo. Quem foi a primeira pessoa que tu ligou? É, primeiro eu liguei lá pra casa, pra avisar a minha mulher, pra ela não ir pra Espanha. Porque a regra é clara, a regra é clara. Não pode, parente de árbitro, não pode viajar. E ela ia na sexta-feira pra assistir a final do Brasil no domingo. Aí que o Brasil ficou fora, eu falei pra ela, olha, não vem mais, porque o Brasil tá fora e eu tenho chance de apitar um jogo, não sei qual é. Até chegar a esse momento, tu deve ter passado por muita coisa difícil como árbitro. Teve um momento em que tu pensou em desistir? Não, eu tive piores momentos na praia, quando queriam me bater depois dos jogos. Tudo que acontece, o culpado sou eu. Tive momentos difíceis em Copa Libertadores, quando a torcida fica revoltada, você tem que ficar no vestiário até de madrugada. É muito complicado isso. Os jogos eram dificílimos e você acabava o jogo, o time da casa perdia. Você tem que ficar no vestiário até a torcida ir embora. Você foi mais xingado quando tu era juiz ou agora que tu é comentarista? Engraçado que tem momentos que, como comentarista, as pessoas querem que eu fale o que lhe convém. E eu falei, poxa, eu tenho que falar o que é. Se for pênalti, eu falo que foi pênalti. Se não foi falta, eu falo que não foi falta. A regra é clara, né? É, e tem torcedores que perguntam, pode isso, Arnaldo? Eu digo, olha, pode. E eu tenho que explicar tudo direitinho. Mas é complicado também. Acaba o jogo, é muito estresse. Eu tenho que prestar atenção no jogo. Seria melhor eu ter ido ver o Pelé. A gente pensa que ficar sentado vendo o jogo e olhando o replay da jogada é difícil. E tu pensa nisso, assim? Pensa. Tem um limite? Quando é que eu vou parar de comentar? Tô pensando, sinceramente, em parar nessa Copa. Ué? Pelo seguinte, eu apitei durante 25 anos, eu fui a duas Copas do Mundo, apitei 78, 82. O Arnaldo César Coelho, designado para apitar o jogo final desta Copa do Mundo, preparado para repetir hoje a boa arbitragem do outro dia? Se Deus quiser, é muito preparado. Foi um ciclo. Quando chegou a 89, fui convidado para ser o assessor da Globo, explicar algumas coisas. Virei comentarista, parei de apitar. E aí fiquei, desde 90, eu vim a todas as Copas, são oito Copas. E aí o tempo foi passando, passando, passando. Chegou agora, eu tô já numa idade que eu tenho que aproveitar um pouco mais a vida, tenho que viajar, porque é muito sacrifício. É jogo quarta, domingo, quarto, é muito complicado. E o pessoal te adora nas redes sociais, né? Não sei se tu já tem o personagem Arnaldo nas redes sociais. É, pode isso, a regra é clara, eu escrevo algumas coisas, eles brincam comigo, mas... Não, tem esse episódio aqui que eu até trouxe impressa, que é do comendo um japonês, né? Isso. Já estou no hotel comendo um japonês. Essa aqui tem o que falar, o pessoal implicou com isso. Tô comendo um japonês pra depois dormir. É que eu tava dizendo que eu tava comendo a comida japonesa. Primeira delas. Galvão Bueno em cima do banquinho. Pode ou não pode isso, Arnaldo? Poder pode, pelo seguinte... Você não tá enganando a torcida aqui? Não, não, é porque é problema do enquadramento. O Ronaldo e o Casagrande têm 1,92m e o Galvão tem 1,78m, 1,77m. Então ele ficava muito baixinho no meio dos dois. Aí inventaram o banquinho, botaram o banquinho... Tem algum outro segredo, tipo o banquinho que o Galvão esconde da torcida? O Galvão, antes dos jogos, ele fica fazendo vários aquecimentos que a Fono pediu pra ele fazer. E um deles é uma garrafa de água, aquelas pets, com um canudinho, ele fica soprando pra umedecer as cordas vocais. Jogador só de cueca comemorando, pode ou não pode? Pode, já tinha acabado o jogo, você vê como é a comemoração, a regra é clara, a sunga tem que ser da mesma cor do short. O outro tem short branco, ele tá de sunga branca, então ele tá dentro da regra. Claro que se ele fizer isso durante o jogo, não pode, vai tomar um cartão. Chamar o Hugo em campo, sabe o que é chamar o Hugo? Como é que é? Vomitar em campo? Ah, não, não pode. Pode? Mas nem se for o Messi? Não, já aconteceu isso com o Messi, já aconteceu com os jogadores, mas é muito feio. Mas o Ronaldo já fez xixi no meio do campo, no jogo da Olimpíada. E o que o juiz faz uma hora? Não, era o intervalo, ele voltou do intervalo, fizeram uma paredinha, ele virou e a câmera mostrou. Grupo de família no WhatsApp, pode ou não pode? Não, eu acho que não é legal, eu acho que é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito particular. Eu acho que isso aí fica pra outro grupo bem fechado, entendeu? Eu acho que a vida particular não tem que ser muito exposta, não. Não precisa ter grupo com primo, Gil. Tem gente que gosta, tem gente que adora, mas eu acho isso, não acho legal. E por último e mais importante, Mick Jagger no jogo do Brasil, pode ou não pode? É, dizem que ele é pé frio, toda vez que ele bota a camisa de uma seleção, não dá sorte. Por falar em sorte, você sabe que na Copa de 2002 eu usei uma meia bege enganada. Era meia azul, mas eu na hora peguei uma meia bege e botei o Falcão, que gosta de roupa, eu falo só, olha a meia do Arnaldo, não tem nada a ver com o uniforme. E como o Brasil ganhou o primeiro jogo com a meia bege, eu continuei botando a meia bege e lá fomos campeões do mundo. Tá, e trouxe pra Rússia essa meia? Não, a Globo agora adotou a meia bege. Vamos ver esse uniforme de todos os narradores, como é que é isso? A meia bege, vamos ver se vai dar sorte. E se for a última Copa, tomara que seja com o título do Brasil, né? Exatamente. Comentando um título do Brasil. Um abraço pra todos vocês.